é o momento de derrubar o gigante. A gente escuta analistas políticos aqui no Brasil, e eu quero que você preste atenção que eu vou te falar, aqui no Brasil, todo mundo querendo liberar o carnaval, 100%, libera tudo, todo mundo vai para o carnaval. E na cabeça dos caras, e veja, isso é uma análise, isso é uma análise política, de vários pensadores, isso não é análise minha, porque eu leio bastante várias pessoas, ouço pessoas que estudaram muito mais do que eu, eu não estudei política, geopolítica, eu não sei, não sou estudioso, eu sou só um curioso, eu estudei a Bíblia, conheço a Bíblia, essas coisas eu sou só curioso. Então a gente vê os caras dizendo que o Brasil, que os governadores, principalmente os que não querem a reeleição do Bolsonaro. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos, também vocês que nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, hoje eu queria trazer essa notícia aí, está sendo muito falada nas redes sociais, a questão do carnaval, irmãos. Eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de festa, às vezes até pessoas que estão desviadas da igreja, desviadas do caminho de Deus, ali adoram essas coisas, mas assim, irmãos, nós temos que orar, orar para que Deus possa livrar esse povo e está aí planejando, para que aconteça esse carnaval aí no nosso país. Sabemos que agora, ano que vem, lógico, é ano político, parece que tudo acabou, não existe mais nada, tudo que está acontecendo aí foi tudo pausado, é tudo agora normal, está voltando tudo ao normal, mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos, ainda não está normal. Muitas pessoas estão sofrendo por perca de familiares aí, muitas pessoas estão chorando porque perdeu um mente muito querido. Então, eu queria que você prestasse atenção no que o pastor Sandro Rocha, ele vai falar acerca desse assunto. Depois, eu quero saber a sua opinião também, peço a vocês que comentem aí embaixo, no comentário aí, falando acerca do que você achou desse vídeo, se você acha interessante que aconteça esse carnaval novamente aí no nosso país. Eu peço a Deus que não, irmãos. Eu peço a Deus que, por mim, seria cancelado para sempre. Mas, às vezes, nem tudo não é da nossa forma, do nosso jeito, mas sim, tem pessoas que têm pensamento diferente e pessoas também que estão no mundo aí que gostam desse tipo de festa. Eu vou voltar aqui, irmão, novamente, vou colocar no início para a gente acompanhar esse vídeo aí completo. Depois, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Momento de derrubar o gigante. Sacou? Então, a gente está num momento que eu vou dizer uma coisa para você, do mundo, um momento como povo, um momento como população, um momento muito difícil. Muito difícil. nós estamos vendo países da Europa sucumbindo de novo com o sarampo, né? Sarampo aparecendo aos montes. A gente escuta analistas políticos aqui no Brasil e eu quero que você preste atenção que eu vou te falar aqui no Brasil. Todo mundo querendo liberar o carnaval. carnaval 100%, libera tudo, todo mundo vai para o carnaval. E na cabeça dos caras, e veja, isso é uma análise, isso é uma análise política, ok? de vários pensadores, não é uma análise minha, que eu leio bastante, várias pessoas, né? Ouço pessoas que estudaram muito mais do que eu, eu não estudei política, geopolítica, eu não sei, não sou estudioso, eu sou só um curioso. Eu estudei a Bíblia, né? Conheço a Bíblia, essas coisas, eu sou só curioso. Então a gente vê os caras dizendo que o Brasil, que os governadores, principalmente os de, os que não querem a reeleição do Bolsonaro, fazendo uma operação cavalo de Troia, liberando o carnaval, onde todos os países do mundo, a Europa e tal, todo mundo trancado, o Brasil totalmente aberto, e liberando o carnaval. E vai ser uma bomba relógio isso, né? Uma bomba relógio. Entendeu? Porque, teoricamente, no carnaval vai ter um contato gigantesco, todo mundo com todo mundo, né? A gente sabe como é o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, Nordeste. Aqui no Sul, o carnaval não tem tradição. Alguns querem até colocar ele contra o mar, mas não tem, né? Aqui no Sul não tem. Aqui no Sul carnaval, todo mundo vai pra praia. Tem umas noites aí que tem trio elétrico, na minha opinião, com prefeituras irresponsáveis, né? Principalmente aquele povo do Fique em Casa, prefeitos que trancaram todo mundo. Agora já estão fazendo concorrência pro trio elétrico do carnaval. carnaval. Entendeu? Trio elétrico do carnaval. Segundo esses analistas políticos aí, que, né, estão fazendo essa análise aí, eles dizem que vai gerar uma nova onda isso. Pós-carnaval. Pra março, abril. Entendeu? Pós-carnaval. Vai fazer com que os índices explodam, vão lá pra cima. E através disso, vem o ataque sobre o governo federal, tendo que liberar dinheiro, leito. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando pra você aí? Né? Então, essa análise política, se você parar pra pensar, ela é coerente. Ela é coerente. Aqui na minha cidade, por exemplo, que até bem pouquinho tempo tava todo mundo chorando, brigando, fica em casa, porque tá cheio de petista aqui, né? Fica em casa, todo mundo. Povo ignorante. Né? E agora já tá todo mundo contando os dias pro carnaval, porque faz dois anos que tem isso em trabalhar, então vamos pro carnaval, vamos ganhar dinheiro. Aqui, tô aqui da minha cidade. Entendeu? Mas a gente sabe que essa, essa pseudo, esse pseudo-remédio que tá, que tá dando pra todo mundo aí, prometendo que, ó, você toma, toma aspirina, você não tem mais dor de cabeça, isso é mentira, a gente sabe disso. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. isso aí não dá camisa pra ninguém, não. É um período só, né? Dos meses e acabou. Entendeu? Então, a gente tem a possibilidade de haver aí uma explosão disso, que a gente sabe que só tá, de fato, guardado dessa, dessa futura dor de cabeça, quem já teve dor de cabeça, e tomou a aspirina e a aspirina matou a dor de cabeça, né? E daí, agora você tá, a dor de cabeça não te pega mais. Mas só quem teve a dor de cabeça, teve sintomas, teve a dor, teve, né, todos os sintomas, aí tomou a aspirina, curou a dor de cabeça, aí você não vai pegar mais. Mas quem não pegou, quem não teve dor de cabeça e não tomou a aspirina, não tem nenhuma proteção contra esse negócio aí, não protege ninguém. É uma coisa meio que ilusória isso aí. Entendeu? Daí os caras vão, ah, mas eu não tive dor de cabeça, mas eu tomei o, né, o antigripal aí e tô preparado. Entendeu? Então eu acho, eu acho, né, que a coisa pode ficar complicada aí na frente. Eu não tô dizendo que vai ficar, mas eu tô dizendo que pode ficar. Entendeu? É isso aí, irmão. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí com o Pastor Sandro Rocha falando acerca desse eventual aí, carnaval que vai ter novamente ano que vem. e eu queria saber a sua opinião, irmãos. Eu sei que muitas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar, muitas pessoas falam aí do Pastor Sandro Rocha, das profecias que ele sempre trouxe aí e às vezes não se cumpriu, mas, irmãos, a gente tem que sempre estar fazendo a prova com Deus, tá? Às vezes não acontece, às vezes acontece. Deus, irmãos, eu, irmãos, eu não quero pagar pra ver. Isso é a verdade. Porque eu creio em Deus. Eu ainda creio que Deus usa os seus profetas na Terra. Então, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse carnaval aí, se você concorda ou discorda. E o porquê? Comente aí embaixo, irmãos. E depois, se inscreva no canal. Tem um botãozinho aí de se inscrever, tá? Se inscreva no canal. Você que está no Facebook, curta a nossa página. Você que está no Instagram aí, siga nós no Instagram aí, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Eu queria agradecer a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.